E agora o assunto é saúde. O maior hospital do Oeste Paulista, o HR, anunciou mudanças no atendimento de pacientes encaminhados ao pronto-socorro. O anúncio do referenciamento foi nessa reunião com representantes municipais de saúde. O hospital regional passa a atender a partir de 1º de setembro somente casos de urgência e emergência. Isso, segundo a diretoria do HR, deve melhorar os atendimentos no pronto-socorro. 70% dos pacientes que chegam até o HR necessariamente não precisariam estar aqui. E tendo o referenciamento, a gente conseguiria atender de fato os que precisam estar aqui. Os demais casos considerados de baixa complexidade serão primeiramente atendidos na rede municipal de saúde, que fará o encaminhamento, caso necessário, ao hospital regional. A alteração vale para todos os 45 municípios da DRS de Prudente. O hospital regional do Presidente Prudente precisa ser referenciado para avançarmos em novos serviços, talvez transplante, cirurgias mais complexas. Enquanto o nosso pronto-socorro não for referenciado, a gente terá muita dificuldade nesses avanços.